Olá, tudo bem com você? Estamos aqui para uma sacada quântica novinha, uma reflexão nova em folha para trazer nova perspectiva para a sua vida. Se você está gostando, deixe aí o seu comentário, deixe a sua curtida, porque isso é muito importante para que mais pessoas também possam estar acessando esses conteúdos, tá? Então vamos para a sacada quântica de hoje que é a seguinte. Primeiro, observe como se aprisionou a partir da sua mente. Depois, decida sair da zona de conforto, pensar fora da caixa. Um novo mundo com infinitas possibilidades espera ser desvendado. O aprisionamento da mente, gente, está ligado exatamente a uma forma viciada de se comportar no mundo, de fazer as suas escolhas, de agir no mundo, né? Porque a nossa mente é o nosso cérebro em ação. E o nosso cérebro em ação, ele está ativando os arquivos de memória. Então muitas vezes você pode estar visitando os mesmos arquivos de memórias, coisas que não fazem mais sentido para você, coisas que te aprisionam, coisas que não te ajudam a superar crenças limitantes, ou que fazem você viver num estado de dificuldade financeira, ou num estado, enfim, que não se realize como ser humano, né? E ninguém merece isso. Então no momento que a gente tem essa consciência, a gente vai exatamente buscar esse empoderamento, essa autoconsciência que possibilita que a gente pense fora, expanda, né? Pensar fora da caixa é expandir as nossas redes neurais. O Einstein costumava dizer que uma pessoa que ousa pensar diferente, ou seja, a sua mente, né? Nunca vai voltar ao mesmo tamanho inicial quando você ousar fazer algo novo. Então ouse fazer algo novo. Inove. Se movimente, se movimente e se movimente em direção àquilo que te preenche como ser humano, aquilo que faz, que dá sentido à sua vida, que traz significado à sua vida. Porque ninguém merece estar também enroscado em situações mentais que aprisionam, levam toxinas, levam sofrimento, levam dor e levam adoecimento. Infelizmente é o que está acontecendo com a maioria das pessoas. Se você está aqui nesse canal, é que você está diante de uma oportunidade de dar um salto quântico na sua mente, que é o que eu ensino no meu curso online, é exatamente as pessoas irem para um outro nível de percepção da realidade, onde elas deixam de ser escravas da sua mente, do seu cérebro, dos arquivos de memória, do seu subconsciente para reprogramar o cérebro e passar a ser o senhor, a senhora do seu próprio destino. Isso é possível para você, isso é possível para qualquer pessoa que você decida a viver com propósito, decida a se conectar ao caminho do seu coração, ok? Então, se gostou, deixe aí o seu comentário, deixe a sua curtida. Será um prazer ter você aqui conosco, assinando o nosso canal, ou inscrevendo-se no nosso canal, para que você possa estar recebendo diariamente esses conteúdos com grande potencial de transformação. Um grande abraço, amanhã temos uma nova sacada quântica para você. Até lá, tchau, tchau! Olá, tudo bem? Eu tenho um aviso especial para você. É o seguinte, se você quer saber como despertar o seu potencial natural de autocura e de transformação do seu corpo e da sua mente, é só você clicar no link que tem aí no vídeo ou na descrição do vídeo abaixo que você vai poder baixar gratuitamente esse presente especial que eu reservei para você, ok? Então, vamos lá, tchau, tchau!